Olá, meu povo, povo abençoado, povo querido, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, estou bem, estou feliz, estou muito grata a Deus, muito. A palavra de hoje é gratidão a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, nos ajudando, comentando, compartilhando, curtindo. Que Deus possa estar abençoando. O Senhor Jesus tem algo para falar para você. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Daqui a pouquinho, estarei deixando um louvor da minha filha de Omário, que louvou a Deus num culto abençoado, num culto maravilhoso que nós tivemos e Deus tocou profundamente nos nossos corações através desse louvor. Mas, eu quero dizer para você que quantas vezes você tem chorado, que quantas vezes as lágrimas têm caído pelo teu rosto, de madrugada você chora, você se sente sozinha, você se sente tão inferior, tão triste e as lágrimas morrem pelo seu rosto, caem pelo seu rosto. Você acha que Deus te abandonou, você acha que você está sozinho. Mas, é nesta hora que Deus, Ele chega e diz para você, não tenha medo, filho meu. Não tenha medo, filha minha. eu estou contigo, eu vou falar com você, eu vou te ajudar, eu estou aqui contigo para te abençoar, para te levantar, para enxugar as tuas lágrimas. Mesmo que o mundo tente te derrubar, mesmo que o mundo tente te prejudicar, te deixar triste, te deixar dessa forma que tu estás, caída, chorando, lamentando. Mas, eu estarei sempre do teu lado para te ajudar. Eu estarei sempre contigo para te abençoar. Então, eu te digo, levante a sua cabeça, ega a tua cabeça diante do Todo-Poderoso. Não se curve diante do inimigo, não se curve diante das batalhas que você está enfrentando, diante das tristezas, dos angústios, mas se curve diante de um Deus Todo-Poderoso, que Ele está pronto para te abençoar. Ele está pegando nas tuas mãos agora, segurando, filha, eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Eu estou com você, e firme estou contigo, firme estou com você, e você vai vencer essa batalha. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando você. Fiquei com este louvor maravilhoso, onde a minha filha de Amado estará louvando o nome do Senhor. E você vai sentir. Ouça com carinho, ouça com atenção este louvor. Deus tem uma palavra para o teu coração. Sinta focado em uma adoração diante do Senhor Jesus. Você vai ver como Deus vai fazer uma grande obra sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Lágrimas que descem pelo rosto de quem tem amor. Glória a Deus! Glória a Jesus! Fica preocupada até pensando que Deus te deixou. Quando a tempestade e o vento forte vem te abalar, parece que Deus, o universo, veio te deixar. De madrugada, chora sozinho. Glória a Deus! Quanta tristeza no teu caminho. Glória a Jesus! Glória a Deus! Nesta hora o meu Senhor com você vai falar. Filho meu, estou contigo e nunca vou te abandonar. Nem que o mundo se levante pra querer te derrubar. Eu estarei ao seu lado, pronto pra te ajudar. Paraíso, paraíso, é a cidade mais linda que está te esperar. Paraíso, 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 nesta cidade bonita você vai morar. Vemo galeta, nesta hora o meu Senhor com você vai falar. Filho meu, estou contigo e nunca vou te abandonar. Nem que o mundo nos siga Pra querer te derrubar Eu estarei ao seu lado